e aí 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 e fala aí galera beleza tabalou aí para mais um vídeo hoje vou estar ensinando vocês a ensinando e aprendendo também a fazer uma corujinha eu assisti então ali no YouTube no canal do doidinho doidinho que tem amor de saquinho mercedinho e bonitinho mercedinho dele eu assisti que ele fez uma uma corujinha na casa então que ele fez ele comprou uma lanterna dessa aqui isolou o meio botou uma lâmpada normal e descendeu em volta a luz vermelha então o que que eu o que que eu vou fazer eu comprei também 35 reais a lâmpada normal a lanterna normal e vou por led porque eu vou olhar diferente do doidinho que pôs uma coisa normal para gastar menos bateria que nem aquele aquele que eu deixo direto ligado ó então eu quero deixar direto ligado também então peguei um led e daí que que eu fiz já para começar ó a empreite segure filho segure papai eu colei um adesivo cromado lá dentro tá vendo ali ó a parte que ó podem ver que é um adesivo então aqui é um adesivo cromado que além de isolar o branco ele vai fazer refletir a luz para trás para iluminar aqui e daí eu fui na coisa e na L2A lá pedi para fazer isso aqui ele me comprou para fazer para colar no meio aqui ó para isolar então agora eu vou colar aqui já vou fechar e puxar os fios aí já é só fazer o suporte por lá no lugar daqui ó positivo cara isso aqui para ver como é que fica grandona e eu também tive curiosidade de fazer grande e fazer também né para fazer para ver como é que fica enquanto eu vou gastar aqui no final do vídeo contar para vocês bem certinho o quanto eu gastei beleza então vou por vocês aqui ó e vou colar aqui ó é uma pernêmica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi galera e acredito que uma só resolva porque o além do preto que eu tenho cromado por dentro não que a luz não vai passar aqui né e a luz não vai passar Mas já que veio Já que veio quatro Vamos colar mais uma Pra ficar mais Né, Nicole Você que vai ajudar o pai hoje? Nas obras? Vamos cambiar a rar Você que vai ajudar o pai? E dele é chuva, galera Não tá fácil Mais chuva Ó Agora aqui dá, papai Uma lápada de led E já pôr aqui, ó Com o saquete normal E ó Agora só positiva e negativa Já mostra pra vocês o resultado Essa gosta do caminhão Ó galera, essa aqui é bonitinha Não é feia Eu curto bastante essa aqui Mas vou estar mostrando pra vocês A minha daí Invenção E dele é chuva Mas ó, que chique Não é feia essa conginha Ó aí galera Que eu produzi Bem diferente, né? Iluminou bem, eu acho Mas dá pra ver bem de fora Vamos ver como é que ela funciona De lá É Ficou legal, ficou maior, né? É A diferença da mãe Isso aqui dá Olha o tamanho da mão Agora tem que fazer um suporte Pra ela aqui E essa aqui já tinha O suporte aqui dela Vamos fazer o suporte Pra essa aqui Vamos ver aqui O que nós bola Vou pôr bem mais Embaixo agora Vou bolar alguma coisa Olha a força Dessa lâmpada A senha Ó Forte, né galera? Nossa, ela chega a esquentar aqui Ô louco Forte mesmo O fio suporta Usei o suportinho velho Da outra E pus mais um Lzinho Pra afusar ali Deixei frouxo aqui Pra mim impor agora Aqui no lugar E achar a posição, né? Vai ficar um pouquinho Mais pra baixo Vou tentar deixar gravando Aqui pra vocês, véi Nossa senhora Isso aqui chega a cegar Já é tão forte Aqui Desligar, né? Que é melhor Bom, aqui ficou Pronto demais Vamos ver Talvez Ali E virar os contrários O suporte Tirar aqui embaixo A chuva A chuva deu uma trégua Tirar aqui de baixo E pôr o suporte embaixo Eu sempre sou Sou curioso assim Com essas coisas Gosto de inventar na casa Fazer Daí por Aventura Assistir lá O canal do doidinho Se inscreve lá Pesquisa aí Doidinho Eu vou ver Se eu acho O canal dele Eu deixo na descrição Do vídeo O vídeo que ele Que ele faz A corujinha dele Aí Tirei a ideia dele Dei uma Aperfeiçoada, né? Olhei ali Imaginei Que se colocasse Dentro Com cromado Ficaria mais forte E daria pra fazer Com o led O interessante É dar a corujinha Com o led Eu não vi Se é depois Lâmpada normal Acho Lâmpada normal Gasta um pouquinho Mais de bateria O led Gasta bem pouco Então eu optei Pelo led Por causa da bateria Que essa corujinha Aqui Eu tinha Eu deixo ligado direto Vamos mudar um pouco Também A corujinha Eu gosto Daquela outra Vou deixar guardadinha Agora vamos Por uma Um pouquinho maior Pra ver Como é que fica Vamos ver então Aqui eu tava falando Se inscreve no canal Do Doidinho Lá que ele Tem as ideias boas Também Esse aqui vai dar Pra deixar bem Embaixo Dá pra dar uma reguladinha Aqui um pouquinho Mais pra cima Por causa do limpador Ali Ficou joia Esse suporte Que ele dá pra regular Meia onde eu quiser Deixar mais ou menos Aqui Um pouquinho Pra cima Do limpador Aqui Você vai encostar no vidro Pra não riscar O isofil Vamos ver Ao vivo Como é que vai ficar Ali fora De dia A chuva A chuva Não dá trevo Só pra não achar Apertar ali Agora Eu vou sair lá fora Pra vocês Verem como Ficou lá por fora Olha aí Galera Ficou um pouquinho Maior Que a outra E acho que ilumina Mais também Por causa De um Se a outra Era Seis pontos Essa aqui Já não Essa aqui Já é Tipo um led Correndo Sem emenda Digamos assim O espiro Só fica mais ruim O sol não Reflexo Mas olha aí O que vocês acharam Vamos ver por dentro Aqui Por dentro Ficou mais estranho Ficou grandona A outra É mais bonitinha Torpedinha Porque Tinha um acabamento A outra Tinha um acabamento Cromado É mais bonitinha Por dentro Essa aqui Já ficou mais estranho Mas a gente vai colar Desivar o anel Ali Pode ir pro cacete Positivo Agora tem que dar Uma apertadinha No meu cardano Que eu vi Que tá frouxo Aproveitar Que eu tô De boa É uma pena Que choveu Pra arrumar Já arrumei Lá galera Passei uma Uma colinha É só contar Pra vocês O carro bateu De mim Parado Pegou Nas porquinhas Quebrou Arrancou Duas E bateu Aqui Fez nesse risco De qual a cor Do carro Preto Barrinha Estravou Bastante No caminhão Só fez Isso aqui Por sorte O pneu Tava esterçado Aí ele bateu No pneu Mas não fez Nada No pneu Só fez Esse risquinho E arrancou As porquinhas Da porta Se eu lembrar Vou postar Uma fotinha No carro E como é que ele ficou O caminhão Estava encostado Parado Meu carro veio E ficou sem freio O caminho E bateu Olha Estou vendo Que se acharam Da nova Corugia Beleza E Os preços Valor Que eu fiquei De dar Para vocês Eu paguei 35 reais Na lanterna 15 reais A lâmpada Que é uma lâmpada Bem forte Deleta E acho Que é uma soqueta Se não me engano É 10 Uma coisa Entre 10 reais Ficou em torno De uns 60 reais É o gasto Aí os adisivos Eu ganhei Lá do Lucas Era dois ar Não cobrou nada Fazer o círculo E o dedento Eu cortei no estileto E colei com o dedo O cromado Então ficou Na faixa 60 reais A corujinha Um pouquinho maior Do que a outra Beleza O suportinho Eu já tinha Os ferrinhos Não ficou caro Para fazer Não gastei dinheiro Digamos Para fazer Beleza A gente está E aí a bichinha O senandinha Fica em 10 Beleza Comenta aí O que vocês acharam Deixa o like Se inscreve no canal Positivo galera Um abração Para todo mundo Fica com Deus Tudo de novo